Soltar a musculatura No toba Cheguei a cagar cara Olha ai Deixa passar mid Assassina Presidão Ok Vocêara Escrever Escrever Horna Um... E aí, bai-bara! Pô, tem uma embaçada pra iniciar, gente, hein? Ah, é uma delícia aqui! Oh! 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 Vamos embora! Vamos embora! Eu vi doente, eu vi doente! Eu vi doente, eu vi doente! Bora, bora, bora! Lebrão! Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito! Eu sabia que você tava aqui! E aí, vem! E aí, vem! E aí, vem! Olha aqui, é de Barca de Origens, irmão! Que beleza, hein? E aí, vem! Filha da puta, não puxa eu, não! E aí, tá bom? Beleza! Eu tenho um negócio pra te contar! Que o centro... ... Se inscreva no canal. 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 Taca a rosa dianteira aqui. Se inscreva no canal. Taca a rosa dianteira. 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 E aí, velho! E aí, velho! E aí, velho! Tira o meu pé de cima aqui, peraí Puxa o meu pé, caralho, calma Foi câmera lenta, cara Nossa, olha o outro pé aqui Levanta, levanta Vai, vai, puxa, peraí que a moto não vai saindo Peraí, peraí Calma aí, calma, calma A ponta pra frente Tá enroscado o guidão, puxa a roda, Levanta Tira o pé, não sai o pé? Não, já sai Aí, beleza Então fala, filha da puta Mas tamo quer tirar teu pé, não a moto, viado É, dá a mão branca Vem, irmão Vai, filho Puxa lá O KTM tem que esfregar no chão, assim, esses tubinhos aqui Esses ketchup aqui, trêsinho Peraí, caralho Valeu, tá filmando? Tá a chance, surjar todo mundo Doe na frente Doe atrás Olha só Nossa, eu tenho que acertar o pé aqui primeiro Que tá tudo entendo Olha ele aqui, tá Eu ia mandar ali cruzando Tá melhor ali, ó, ali tá duro Olha aí, se eu cair lá, os caras falam O que que você foi cheirar aí, filha da puta? Olha, se roubar onde esse foto? Olha lá, sei Viu? Rodrigo Oi Mete o pau e a gente vai fazer a mesma coisa No Bergeni, ela descola e vai embora Cê é louco Ô, cê é louco, tio Eu vou lissar aí, deixa eu ver que ele vai pegar Nossa Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.